Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Songs of Six aqui no canal do Aki, mas espero que vocês vejam isso comigo. Galera, de cara já vou pedir pra você descer aí, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar perdendo todo o conteúdo que sempre ajuda demais aqui o canal a crescer, tá bom? E tem uma parada aqui que eu quero mostrar e fazer com vocês, galera. Galera, eu estava enganado sobre as rações, tá? Na real, eu estava dando uma olhada aqui, meio que todo mundo agrada de ter ração disponível, tá certo? Por exemplo, os orcs aqui, eles têm uma agrada aqui que tem a ração disponível, tá bom? Os anões também e os humanos também, tá bom? Todos eles dão um belo valor, eles valorizam bem ali o quesito de ter ração ou não. Isso significa o seguinte, galera, nós precisamos desbloquear a produção de ração aqui. Cara, o que que rolou? Por que que meu esquema de trabalho... Eu acho que teve uma galera que tá... Que nos deixou aqui, eu não rep... Ah, não, foi o laboratório. O laboratório empregou a galera aqui e eu não tinha reparado. That's not good, na real. Na real, na real, na real, isso não é o ideal. Mas tudo bem, vamos aceitar até 200 humanos aqui, eu acho que isso tá ok. Porque 44 aqui, 44... 120 humanos já ficam exatamente nessa região aqui, né? Meio que tudo bem, eu acho. O que nós vamos fazer é começar a construir casas melhores, né? Com um bagulho X melhor aqui. Vamos fazer isso. Que não vai dar? Hum, não dá. Tristeza. Que tristeza, cara. É, não dá mesmo. Acho que dá pra colocar uma aqui e outra aqui, certo? Assim dá. Aí aqui não daria porque, né? Enfim. Eu construí errado. Mas tudo bem, whatever. Vou colocar essas duas casas aí pra gente ter. E tá, beleza. É que eu acabei de fazer esse laboratório aqui, tá, galera? E ele meio que roubou aqui a mão de obra. Mas tudo bem. Eu vou deixar essa mão de obra aqui em 20 por enquanto. Vamos deixar ela aqui em 20 por enquanto e tal, ok. Beleza? Beleza. Tem algumas coisas que eu quero fazer com vocês. A primeira coisa, galera, é o seguinte. Vamos construir aqui, tá? Na parte de infraestrutura de leis. Vamos construir aqui a nossa masmorra. Masmorra eu vou construí-la aqui grandona. Não que a gente vá utilizar isso tudo de cara. Vamos construir ela aqui grandona. Vamos construir ela com pedra lascada. Simplesmente porque, assim, nossas construções podem ser todas de pedra agora. Alguma coisa que não tá legal. A gente já vai tentar descobrir o porquê. Ah, definitivamente tá. Exato. Desse lado aqui tá errado. E nós vamos botar isso aqui aqui também. Isso. Exato. Colocar 4, 4 assim que daí tampa tudo. Tá ótimo. Beleza. Daí vamos botar a primeira cela aqui, galera. E eu vou, por enquanto, colocar... Deixa eu só ver se daria pra fazer o que eu tô pensando aqui. Ok. Assim daria, certo? Exato. Só que, então, nós vamos começar só com uma cela lá em cima. Porque nós precisamos de metal pra fazer isso aqui, tá, galera? Então, tá ótimo. Deixa eu só colocar de novo. Pra gente ter noção de onde vão ser as portas aqui. Tá? A porta pode ser exatamente aqui, né? Desse lado. Certo? Certo. É que tá ótimo isso aqui. Tá. Vamos tirar aqui e daí a gente bota a porta aqui embaixo. Perfeito. Vamos construir. Pum. Let's go. Construir isso aqui. Isso aqui também vai aumentar a nossa... O nosso grau de coisa aqui. O que que tá rolando? Ah, a galera aqui tá sem casa, né? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tá. Vamos fazer mais casas aqui, então, galera. Vamos colocar mais umas casinhas aqui. Dessa vez eu quero todas as casas com pedra lascada. Porque a gente tem acesso a bastante pedra lascada agora. Vamos colocar assim. E aqui. Provavelmente eu vou fazer uma ruazinha aqui no meio. Cara, eu vou, ó. Acho que até aqui tá ótimo, ó. Por que que até aqui tá ótimo, galera? Porque daí eu realmente vou construir uma ruazinha. O que seria equivalente a uma rua aqui no meio. Uma coisa assim. Por exemplo. I don't know. Enfim. Deixa aí. Certo? Beleza. Ah, o que que tá rolando? A temperatura tá subindo muito. Não tem problema. A gente consegue tancar. Vamos cortar umas árvores aqui, galera. Por garantia. A gente tá começando a querer ficar sem árvores aqui. Perfeito. E agora entra a parte que eu queria contar pra vocês. O que que acontece, galera? Eu tava olhando, tá? Eu tava olhando. Todas as raças, basicamente, gostam de ter rações disponíveis. E isso era uma coisa que eu não tinha notado, tá? Isso é uma coisa que eu não tinha notado. Ou seja. Eu quero meio que ampliar a disponibilidade de ração pra essa galera. Mas pra fazer isso. Primeiro, eu preciso de um plantio. De uma coisa que eu ainda não tenho. Que plantio é esse? É plantar, galera. Basicamente, ervas, tá? Ervas eu ainda não tenho. Deixa eu até ver a fertilidade base aqui dessa galera. Aqui tem uma boa fertilidade nesse lugar aqui, tá vendo? Então, eu meio que vou utilizar essa região aqui pra gente fazer isso. O que que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou fazer o seguinte. Vamos cavar canal. E esse canal eu vou trazer daqui até aqui. Inicialmente. Daqui até aqui. Inicialmente. Daqui até aqui. Inicialmente, tá certo? Beleza. E daí, o que que nós vamos fazer? Nós vamos, justamente, criar uma fazenda aqui de ervas, tá vendo? A gente vai precisar disso aqui. Por quê? Porque ervas é matéria-prima pra gente conseguir... Isso aqui é uma fazenda pequena. Por quê que eu faço ela pequena agora e me arrependo depois? Geralmente, isso acontece. Geralmente, é isso que acontece. Eu vou fazer ela pequena agora e vou me arrepender depois, porque eu não fiz uma grande. Mas, em compensação, ao invés de fazer essa fazenda aqui, eu deveria estar fazendo ela pra cá, pro lado dos orques. Mesmo se isso aqui não seja um terreno tão fértil assim. É, eu acho que realmente deveria ser assim. Deixa eu arrumar isso aqui, só um segundo, galera. O que, galera? Eu reprojetei essa fazenda pra ficar aqui embaixo, tá? Eu acho que vai ser melhor pra gente. Deixa essa fazenda rolar aqui embaixo mesmo. E aqui, então, vai ter uma fazendinha de erva pra galera trabalhar. Acho que isso tá ok. A gente não precisa preocupar com isso, não. Agora, deixa eu dar um clique aqui, rapidinho. E nós precisamos começar a construir ração. Isso aqui dá bônus. Ah, eu já tenho ela destravada, não tinha reparado. Vamos aqui na parte de trabalhar, craft. Se não me engano, é craft, certo? Então, deveria ser craft. Aqui, oficina de rações, perfeito. E eu vou construir essa oficina exatamente nessa região aqui. Eu quero construir ela de pedra lascada. Porque quase certeza que quem vai trabalhar nela serão os anões. Vou construir ela aqui. Vou dar um espacinho ali pra baixo. Ela pode vir até aqui. Vou ser um pouco maior. Acho que isso tá ok. E construir aqui... Vou colocar os apoios dela aqui. Talvez três aqui no meio. Quase. A gente faz quatro, então. Tem aqui, perfeito. Muito bom. Workbench gigantescos. Workbench do maiores possíveis. Bot aqui. Ok. Ok. E aqui. Dá pra colocar uns aqui. Vamos colocar as estações auxiliares. Aqui. Aqui. Não tem dois, cem por cento. Beleza. E um storage. Nessa região. Certo? Beleza. Ok. Ficou maravilhoso isso aqui. Vamos colocar uma entrada aqui em cima. Me parece que tem que ser uma entrada dupla. Me parece. Eu vou colocar aqui do lado também uma entrada. Na real, aqui embaixo. Ela não é dupla não. Não é dupla não. É aqui mesmo. Ou será que é dupla? Definitivamente isso aqui não tá no meio. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Deixa eu ver exatamente a dupla mesmo. Aqui. Perfeito. E eu vou colocar essa entrada aqui. Porque eles já vêm pra esse estoque. Bem como uma entrada aqui que fica diferente pra essa outra. Gosto disso? Vou utilizar só quente coisas que eu tenho disponível. Então, vamos habilitar a construção disso aqui. Tá? Acho que isso aí vai dar um belo up pra gente. E vamos construir, inclusive, estradas nessa região aqui. Certo? Tá ótimo, galera. Tá ótimo. Agora o problema é, eu preciso de ervas. E se não me engano, eu tenho ervas aqui, não tem? Aqui, ó. Tem elas aqui. Então, a gente vai colher essas ervas aqui. Perfeito? Beleza. Olha aí pra gente começar a plantar isso. Além disso, galera, ainda não está pronta a nomeia cripta, tá? Falta muita, muita, muita grana ainda pra gente conseguir comprar isso. Mas vamos comprando aqui devagarzinho. Não pode desistir. Tá certo? Alguns anões aqui começaram a ficar meio bravos, né? Os caras começaram a ficar meio bravos. A religião aqui tá melhorando agora. Enterro, etc. Tudo mais. A ocupação ainda deles ainda não tá das melhores. Mas eu tenho quase certeza que com a construção da oficina de ração aqui, a galera vai ficar feliz. Tá certo? Beleza. Seria interessante ter mais pessoas aqui na alvenaria. Eu vou habilitar o autoempregado isso aqui. É uma boa ideia? I don't know. Sinceramente, não tenho certeza, tá? Sinceramente, não tenho certeza. Tem muitas coisas sendo construídas agora. Por exemplo, aqui. O negócio de ervas. A galera não pegou as ervas ali ainda. Quantas ervas eu preciso? 98. 98. Só pra eu saber, se eu fosse comprar essas ervas, quanto que eu gastaria? Muita grana. Muita grana. 6 mil denários, pelo menos. Mais ou menos, né? 5 mil denários, 6 mil denários, por aí. Ok. Ah, agora é realmente esperar que essas coisas sejam construídas, né? É uma boa ideia construir essas coisas de pedra lascada. Eu acho que a gente tá produzindo bem pedra lascada. Pedra, no geral. Então, eu não vou me preocupar com isso aqui, não. Deixa... Ah, a gente vai precisar de metal em algum lugar. Aqui, né? É, a gente precisa de metal. Preciso comprar um pouquinho de metal. Vou fazer, galera, comprar esse manual. Deixa eu vir aqui. Eu quero comprar... Comprar um tanto aí, beleza? Justamente pra gente conseguir terminar a masmorra aqui, tá? A masmorra é bem importante pra gente. Lembrando que eu ainda não tenho mineração de metal. Mineração de metal vai acontecer aqui, eventualmente, tá? Vou fazer uma pequena mineração de metal ali, vai dar bom. Mas, por enquanto, a gente ainda não tem. Ah, eu poderia começar a cavar aqui dentro? Na real, não é uma má ideia. Cavar dentro da montanha. O problema é que eu não sei... Exatamente. Aqui foi muito, por exemplo, tá vendo? Deixa eu fazer isso aqui, galera. Cavar dentro da montanha. E até aqui? Até aqui até passou um pouco. Deixa eu trazer até aqui. Perfeito. Tá, acho que a gente pode cavar isso aqui. Acho que dá pra gente fazer isso aqui, sim. E eu gostaria de cavar... Aqui também. Eu quero construir estradas nessa região aqui. Beleza. Beleza. E talvez... Talvez não. Com certeza... Aqui também. Até aqui, perfeito. E até aqui. Certo? Certo. Ok. É o suficiente pra gente, certo? Eu acho que é. Justamente eu estou fazendo uma... Porque tem essa passagem aqui por baixo, que vem pra cá. Mas eu quero uma passagem aqui por cima também. Basicamente, o que eu estou tentando fazer aqui é isso, tá galera? Vamos fazer essa estrada aqui. Vou fazer ela ligar até aqui na frente. E até aqui em cima. Da maneira que a gente pensa. Vamos fazer essa estrada aqui também. Perfeito? Perfeito. Seria interessante ter pelo menos algumas estações de trabalho. Desse outro lado aqui. Se eu consigo explicar, né? Aparentemente eu não consigo. Infraestrutura e estações de trabalho. Perfeito. Bota pelo menos duas aqui. Tá certo? Tá certo. Ok. Pronto. Assim a gente garante que as coisas aqui vão acontecer, né? Vai demorar um tempo? Cara, vai. Vai demorar, tá? Agora realmente vai demorar. Mas... Elisorismo é o que a gente tem pra fazer. Só tem que tomar um pouco de cuidado aqui com os anões mesmo. Porque os caras estão meio putaços. Tá certo? Bom. Deixa o tempo passar aqui, galera. Porque agora realmente é passar o tempo pra gente conseguir produzir tudo que a gente precisa produzir aqui. Talvez eu pudesse gastar mais um pouco dos meus pontos. Mas é que eu tenho outras coisas. Por exemplo, Bathhouse. Bathhouse é uma coisa que a gente tem que desabilitar. Eu vou... Vamos fazer o seguinte. Vamos habilitar isso aqui. Já. Vou mostrar pra vocês. Vamos habilitar o Lightning. Que a gente precisa. Vamos habilitar... Brewing não... Taverna não seria ruim. Não seria. Mas pra habilitar a taverna nós precisamos de Brewing. Tá vendo que é cervejaria? A gente precisa de cerveja. Que na real eu vou habilitar. Sobrou um K e meio ali de pontos, né? Hum... E o restante, galera, eu realmente tenho que... Ah! Já sei na real. Na real, na real, na real. A gente tem que melhorar... Os nossos cultivos, pra ser muito sincero. O tipo seria maravilhoso. Otimização híbrida... Cadê a otimização da... Da criação de animais? Tá aqui, né? Otimização da criação de animais. Vamos botar isso aqui. Pescaria já melhorou bastante. Tem bastante peixe. Então tá tranquilo. Vamos com vegetais, frutas, grãos e vou com melos. Vamos alocar 500 pontos aqui. A gente pode especializar isso aqui depois. A gente precisa colocar isso aqui pelo menos nível 2. Acho que por enquanto tá ok. Eu não tenho tanto knowledge, assim, pra sair alocando essas coisas. Por enquanto aquilo ali já dá um up. Talvez um pouco mais na negociação. Eu não tenho pontos pra isso, né? Infelizmente. Ou diminuir o custo de manutenção. Também não seria uma ideia. Diminuir a deterioração. Também não seria uma ideia. Por enquanto é isso, galera. Tá? Então agora deixa essas coisas aqui ir acontecendo. E eu já volto com vocês. Galera, vamos lá. Eu tava dando uma olhada aqui. Eu adoraria mudar essa receita aqui pra utilizar carvão, tá vendo? Porque eu utilizaria meio carvão. E carvão... É um processo demorado de fazer. Só que eu já era bastante carvão. Utilizando pouca madeira. Por exemplo, eu consumimos aqui 575 madeiras no último ano. E produzimos 368 carvões. Certo? Ou seja... É uma boa ideia mudar essa receita aqui. Agora que a produção é um pouco maior, né? Um pouco mais rápida. Tá? A gente quer fazer isso, tá? Vamos... Deixa eu só olhar quantos pontos eu teria que investir pra fazer isso. Pra fazer isso seria na parte da produção aqui. Seria nessa aqui. É exatamente esse ponto aqui que é aquele refinamento que a gente já tem. A gente pode fazer o refinamento avançado ou pode liberar isso aqui com 600 pontos. Definitivamente vamos liberar isso aqui com 600 pontos. Porque daí nós vamos poder mudar essa receita aqui pro carvão. E não vamos utilizar tanta madeira assim pra produzir aquilo ali. Isso aí vai liberar bastante espaço pra gente, pra falar a verdade, galera. A gente vai conseguir produzir bem mais com menos pessoas, né? Meio que eu gosto dessa ideia. Beleza. Isso é uma das coisas. A segunda coisa... Eu tenho dado uma olhada aqui. A quantidade de tecido que a gente tem aqui sempre tá muito alta, tá vendo, galera? Então eu vou empregar mais algumas pessoas aqui justamente na alfaiataria, tá? Vou deixar mais algumas pessoas empregadas aí. E agora realmente a gente tem que esperar os problemas se resolver aqui. A gente tá com problema de empregar a galera dessa região. A gente tá com problema de emprego nessa região. Enfim, né? A coisa não tá tão bonita. Talvez eu tenha que escavar um pouco mais aqui. Inclusive pra construir mais casas nessa região, né? A gente vai fazer isso. Deixa... Isso aqui demora muito tempo, galera. Demora muito tempo, tá? Tava dentro da montanha. A gente quer cavar... O problema é que se eu fizer isso, eu vou cavar em lugares que eu não deveria. Tá, então peraí. Aqui, pronto. Exatamente aqui. Vamos até aqui. E aqui, perfeito. Legal isso aí. E aqui vai ser mais ou menos a mesma coisa. Até aqui. Tá correto isso? Tá correto. Até aqui. Isso aqui vai liberar um belo espaço aqui pra gente construir mais casas, né? A gente precisa descer desse espaço aqui. Aqui a gente precisa de gente, né? E gente é o que a gente não tá tendo nesse momento. Tudo bem, galera. Deixa o tempo passar aqui. Vamos ver se a gente consegue passar por cima disso aqui. Já volto com vocês. Ok, pessoal. A cripta acabou de ficar pronta, tá vendo? Então, teve um influxo aqui de anões muito grande. Os caras ficaram leais e tudo mais justamente por causa da cripta. A cripta aconteceu e deu aquele boom, tá? Agora a gente tem bastante anão aqui. O grande problema é que eu não sei se eu vou ter comida pra todo mundo. E eu também não sei se eu tenho moradia pra todo mundo. Aqui nessa região tem mais algumas casas sendo construídas. Eu tô tentando abrir mais espaço aqui justamente pra colocar mais casas. Afinal de contas, nós ainda queremos abrir uma mineradora aqui, né? Pra trazer os minérios. E outra coisa que aconteceu também foi a fazenda de ervas aqui ficou pronta, tá vendo? A gente ainda não colheu nenhuma vez essa fazenda, mas ela tá pronta. O que é maravilhoso pra gente. Por quê? Porque nós estamos construindo aqui exatamente a fazenda de ração. A produção de ração agora. Porque, né? Nós notamos que ração todo mundo gosta. Toda população aqui gosta de ter acesso à ração. Outra coisa que eu fiz, galera. Eu coloquei uma compra automatizada aqui de mushrooms. Por quê? Justamente pra aumentar o acesso à comida favorita dos nossos anões. Tanto anão quanto os humanos, eles gostam justamente de mushrooms. Então, assim, tá tudo bem a gente tentar ter acesso à mushroom aqui. Tá certo? Beleza. Então, deixa... Vamos continuar aqui. Eu... O que que rolou? Oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no. Olá, amigos. Somos um bando de pessoas nobres mantendo a paz na região de Wing King. Como você sabe, há forças malignas lá no mundo, empenhadas na destruição e conquista. Nós, nós, no entanto, somos amantes da paz e gostaríamos de oferecer nossos serviços de proteção. Mas soldados precisam comer. Por isso, pedimos a gentileza de nos avinhar 86 mil denários e, digamos, 10% de suas mercadorias para que possamos manter a paz. É um abarganho tanto. Aguardamos sua resposta e estamos ansiosos para ouvir você dentro de 4 dias. Nossos batedores relatam que essas pessoas têm uma força em algum lugar ao redor de 178 soldados, com 8% de treinamento e 9% de equipamento. Pagar a soma é uma aposta segura. A diminuição pode levar a problemas. Ok, então... Que porcaria, hein? Eles têm mais soldados do que a gente tem. A gente tem 154, a gente não tem tantos soldados assim. Tá bom, a gente aceita o suborno, né? Eles, olha isso. E aí, apertamos todo o nosso estoque, apertamos grana. Agora estamos negativos para sempre. Velho, justamente no ponto onde nosso comércio começou a virar alguma coisa. Justamente nesse ponto. Mas tudo bem, eles, olha isso. Inclusive, agora que isso já rolou, eu vou vir aqui, ó, e vou começar a colocar armas para essa galera. Então, nesse squad aqui, por exemplo, na real, deixa eu lembrar como que você faz isso, galera. Isso aqui é o treinamento corpo a corpo, isso aqui é o treinamento a distância, certo? Eu posso... Eu vou tentar aumentar um pouquinho o treinamento corpo a corpo desses caras. Exato. E eu vou tentar aumentar aqui o equipamento desses caras. Alguma coisa mais ou menos nesse sentido aqui. Exato. Vamos tentar subir isso aqui para 200 exércitos, né? Pelo menos, porque tá o nosso, né? A gente já viu aí, começou a receber alguns ataques que eu não tinha em mente. Mas tá bom. Legal. Nossa produção básica a gente tem. A única coisa que a gente não consegue ter acesso sem dinheiro, a gente vai ficar sem dinheiro aqui por um bom tempo. Basicamente isso é os mushrooms que eu tinha acabado de colocar para a galera ficar feliz. E também as gemas, né? Nós também não teremos acesso às gemas. Mas isso eu acho que dá para ir levando, galera. Eu vou empregar mais uma galera aqui na uvenaria. Eu acho que vale a pena. Bota... Cara, bota o máximo de pessoas aí, vai. Bota o máximo de pessoas trabalhando aqui na produção das nossas pedras. Tá bom? Legal. Aqui eu tô buscando pedra em algum lugar. Tô, beleza. Aqui também eu tenho um armazém que eu poderia também buscar pedra em algum lugar. Tá ótimo. É, meio que isso mesmo, que a gente precisa. Estou guardando as pedras cortadas aqui. Se eu me engano é aqui mesmo, ok? Exatamente. Guardo até 510 pedras cortadas ali. Tranquilo, galera. É o que dá para fazer, né? A gente tá cortando o restante da pedra aqui para tentar construir a nossa oficina de ração. E eu acho que a oficina de ração a gente vai ficar um pouco mais seguro. Inclusive, eu tava dando uma pensada aqui, galera. Provavelmente eu vou utilizar a comida preferida aqui dos próprios orcs para fazer ração. Porque eles também gostam de ração, então. Tem isso. Inclusive, vamos olhar uma parada aqui, galera. Rapidão. Os orcs, os cretonianos aqui. Se a gente bota o acesso. Eles teriam acesso à ração? Teria. Eles têm acesso a qualquer coisa que eles quiserem. Obviamente não é o preferido dele. Mas ele comeria. Quer dizer, eles querem ter acesso à ração. Essa é a grande verdade. Eles estão meio chateados com a preferência alimentar. Mas, é, tá de boa. Tá tranquilo. Vou esperar isso aqui ser construído, galera. Já volto com vocês. Beleza, galera. Beleza, galera. Olha só. Nós terminamos nossa oficina de ração aqui. Inclusive, tem muita gente empregada. Eles estão consumindo, nesse momento, carne. O que tá ok, hein? Acho que carne é ok pra gente consumir aqui. Até porque, se eu não me engano... Deixa eu até confirmar isso aqui, galera. Os anões, eles não têm carne como comida preferida, certo? Exato. Então, eles têm peixe, eles têm pão, mas carne, não. O fato é que fazer ração de carne não é uma ideia, tá bom? A gente pode continuar mantendo isso aí. Uma coisa que a gente tem que ficar de olho é o seguinte. Pra fazer ração, a gente consome alguma coisa mais ervas, tá vendo? Então, carne e erva, a gente produz aqui três rações. O que tá bem ok. Nós poderíamos fazer de pão também, tá vendo? Pão e ervas, nós produzimos três rações. Isso aqui também não é uma média ruim. Como o que menos gasta ração, de fato, é carne, eu vou manter dessa forma, eu vou deixar o autoempregado aí. Eu, sinceramente, acho que isso aqui vai ser um up na nossa comida, tá? Inclusive, deixa eu olhar aqui, se a gente tá guardando, tem espaço pra ração. Cara, eu não tô guardando ração em lugar nenhum, é sério isso? Deixa eu olhar. É, de fato, eu não tenho estoque. Eu tenho a oficina ali, que guarda 185, e é isso, basicamente. Tá, então, nós queremos aqui armazenar até... A gente pode manter um espaço aqui pra armazenar mil rações, eu acho que isso tá ok, hein? Contudo, eu vou botar uma exportação de ração aqui, e eu vou manter só metade. Eu vou exportar 50% sempre. Então, a gente vai tentar manter metade ali das rações, né? Inclusive, o estoque já tá aqui na frente, o que tal quem? E vou armazenar metade. Por que que ração é importante? De novo, né? A galera fica feliz de saber que elas têm acesso a algum tipo de comida, basicamente isso. Isso aqui é aumentação. Ah, quantos pedaços de comida, cada suja permitindo, quando se alimenta rações superiores a um, só podem ser extraídas de um serviço de alimentação. Ah! Cara, vou clicar em dois aqui. Eu quero ver o que que isso vai acontecer. Eu quero entender o que que isso vai acontecer. Diminuiu muito os dias de comida, aumentou ações de comida, porque agora eles podem comer duas vezes. Tá, então, na verdade, eu estava entendendo errado, né, galera? Eles não gostam de ração. Quem gosta de ração? Ah, ninguém gosta de ração. E aí? Basicamente isso. Mas vamos tentar manter isso aqui pra deixar a galera feliz, né? Eu não sei se a gente tem capacidade pra manter essa quantidade de comida rolando aqui. Se tiver, tá ótimo. Se não, é a vida. Mas vamos ficar de olho se essa porrada que a gente deu aqui foi só porque a gente aumentou. A gente dá de ração por dia aqui, mas da galera mesmo. Ou se teria algum outro problema. De qualquer forma, a ração ainda é uma coisa que a gente vai precisar, porque o exército a gente alimenta dessa forma com ração, tá, galera? Então tem isso. Nós precisamos de mais algumas casas aqui em cima. Preciso de mais algumas casas aqui em cima. Um, dois, três. Um, dois, três. Aqui, né? Exato. Vamos fazer essa aqui também, certo? Certo. Beleza. Pode fazer assim. E eu já fico feliz. Legal. E bastante casa aqui sendo feita pra gente, né? Tranquilo, ok. Daí a galera vai ficar com casas. Tudo bem? Tudo certo. Tudo maravilhoso. Beleza. Aqui, aparentemente, eu ainda preciso de pessoas aqui. Tá zoando. Pai do céu. Acabei de construir um monte de casas aqui. Eu ainda preciso de mais casas. Deus do céu. Tudo bem. Vamos construir mais algumas aqui. Pronto. Colocar uma de cá. E outra de cá. Dessa forma. Tá bom. Dá pra aumentar mais um pouquinho aqui. E tem um outro serviço ainda, galera, que a gente não tá provendo, tá? Esse outro serviço... O que que rolou? Isoladas? Vai, velho. Como que você conseguiu fazer essa... Como que você conseguiu fazer isso? Ó, tá real. Cavar dentro da montanha. Cavar aqui. E precisa cavar aqui, por favor. Daí o cara não tá isolado mais. Pronto. Você já consegue sair daí. Legal. O cara ainda tá isolado. Vai, Edson. Eles ainda tão tentando cavar aqui dentro. É isso. É isso. Talvez não consiga, mas o que eles tão tentando, eles tão. Ai, ai. Pronto. Acho que o cara conseguiu se safar ali. Legal. Ok. Então, temos uma coisa funcional aqui agora, né, galera? A gente tem ervas. Nós temos rações sendo preparadas. Nós, de fato, vamos precisar de ração. Ração, querendo ou não, vai gerar bastante dinheiro aqui pra gente, tá? Agora nós estamos produzindo com eles. Aqui os empregados estão no automático ali. Ótimo. Eu deixei isso aí dessa forma. Nós estamos começando a produzir um pouco mais de pedra cortada. Talvez eu até devesse manter mais empregados ali. A gente tem bastante pedra até. E isso tá ok. E nós temos uma bela quantidade de tecnologia aqui pra gente começar a dar uma brincada também. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos do segundo nível. Definitivamente precisamos do segundo nível dos laboratórios avançados, tá? Porque só o que a gente tem aqui não tá sendo suficiente. Mas pro próximo nível, eu preciso de uma coisa que se chama Machinery. Eu preciso produzir isso, tá, galera? Isso vai ser um pouco mais complicado do que parece, tá certo? É, enfim. Vou encerrar esse episódio aqui. Acho que nós evoluímos bem nossa cidade aqui. Tem a parte aqui de metal agora que a gente pode pegar e tal. O fato de eu não ter nenhuma joia guardada me preocupa um pouquinho. Porque daí o zelador não consegue arrumar nesses lugares. Olha só. Falta em recurso. Tá vendo? GM metal. Então, tem isso, né? Mas... Enfim. Acho que vai dar bom. A gente tem algum serviço aqui que a gente habilitou. Tem outro serviço aqui que nós podemos habilitar. Por exemplo, Bat House. É uma coisa que nós ainda não construímos. Eu já tenho ela pronta aqui. Seria só a questão de construir, tá certo? Provavelmente é o que nós vamos focar aqui como o próximo passo. Mais do que um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço do Aka e até o próximo episódio. Tchau.